Música Quais são as atividades que são realizadas aqui no SAP? As atividades realizadas aqui na SAP, a gente tem um acompanhamento pedagógico. Nós fazemos acompanhamento com as crianças e adolescentes, aquelas que estão longe do tratamento, longe da escola. A gente faz acompanhamento de acordo com o conteúdo que a escola nos manda e aí a gente adapta de acordo com a realidade deles. Como nós trabalhamos com perspectiva de cura, nós acreditamos que essas crianças quando saírem do tratamento, retornam à escola e não perderam o não letivo. No caso, vocês fazem com que as crianças continuem niveladas para quando elas, na perspectiva da cura, elas voltem à escola normalmente, é isso? Isso mesmo. Então, de acordo com esse acompanhamento que a gente faz, nós damos o retorno para a escola, a escola transforma esse relatório em notas e as crianças ficam não perdendo o letivo quando retornam para a escola. E quais são os projetos? Nós trabalhamos com vários projetos. A gente trabalha dentro da arte da cultura, nós temos aulas de coral, aulas de teatro. Eles também envolvem violão, teclado. Além disso, a gente tem um grupo lúdico com as crianças, que é feito com a psicologia. O grupo de adolescentes também, que também é feito com a psicologia. E também temos a aula de informada, que trabalhamos a questão da inclusão digital. Tchau!